Cicatrizes Cicatrizes estão comendo a minha pele Que detora com essa faixa em contaminação Não consigo olhar no espelho É pra tanto desespero Pra viver assim não dá Não dá não Não dá não Não dá não dá Eu espero Vem-me curado Espero Deixar minha vida levar É tanto um remorso Não poder fazer mais nada Vem-me Sabiado No poder Identificado Nervesci Sumer Medesci Sumer Medesci Só me, me deixei